E é muito especial uma aula que eu preparei pra vocês. Deixa o pessoal do YouTube chegar que nós vamos começar juntinhos nessa aula. YouTube já tá ok? Não? Então vamos lá. Seja muito bem-vindo. Comenta já aí o que você tá esperando. YouTube ao vivo? Muito bem. Sejam bem-vindas, meninas e meninos do YouTube. Hoje tem aula de lançamento. Vamos fazer uma necessária, uma bolsinha linda. Mas não é só uma bolsinha. Mas antes de explicar sobre a bolsinha, sobre a aula, quero dar as boas-vindas a todos vocês. Pra quem não me conhece, eu sou a Day e eu gostaria muito de te conhecer. Você que tá pela primeira vez aqui, comenta, fala de onde você é e comenta que você está pela primeira vez aqui juntinho com a gente. Meninas do Instagram, eu só consigo ler o comentário de vocês, o Alan vai ler agora, mas eu só consigo ler o comentário de vocês quando finalizar a aula. Então uma dica, se você quiser que eu leia o seu comentário, a aula, o que você achou, de onde você é, né? Eu gostaria muito de conhecer vocês que estão aqui pela primeira vez. E vocês que já são de casa, seja muito bem-vindo também. Comenta de onde você tá assistindo, fala o que você tá achando. Gente, vamos interagir. A live, ela só tem graça quando tem interação e vocês são parte principal disso. Então não precisa ter vergonha, comenta o que vocês estão achando. Se o Alan falar demais, pode comentar que o Alan tá falando demais, não tem importância. Eu vou continuar falando e se ajudem também, se a Ana falou uma coisa que a amiga não percebeu, responde, amiga. Responde e outra coisa, aí ele já falou, eu ia apresentar ele, mas ele já saiu falando, né? Porque ele é assim. Junto comigo tá o Alan, aqui, meu esposo, que fica gravando aqui junto comigo. E comigo também tem o Mola, dá oi, Mola. Oi, Mola. Um engraçadinho você, né? Oh, meu Deus, é um meninão. O Mola tá aqui com a gente, ele fica na parte de audiovisual. E a Carla tá aqui também junto com a gente, tá dando suporte pra vocês lá no site, tá bom? Então, o que vocês precisarem, o que vocês quiserem, vocês podem ir pedindo, que a gente vai falando com a Carla, a Carla vai explicando como é que tá o nome, tirando dúvidas. Enfim, então, seja muito bem-vinda pra nossa aula da tarde. E eu quero que você desfrute da melhor maneira. Se for possível, deixa a louça aí de lado agora, senta lá, passa um café, vai assistir essa aula com calma, tem um tempo gostoso pra você, né? Se estiver dirigindo, manera, presta atenção aí na sua direção, tá bom? Se estiver no trabalho, deixa pra assistir depois, né? Vai que o chefe pega, tá difícil emprego, gente. Vai que o seu chefe passa aí, difícil tá o emprego. Então, deixa pra depois, vai ficar salva a aula e você vai poder assistir depois com calma, tá bom? Então, vamos começar. No ano passado, nós fizemos o lançamento que foi o lançamento da coleção Romance. Ó, vou mostrar aqui pra vocês. Essa aqui é uma das peças que a gente vai fazer hoje, tá? Ó, o que que é isso aqui? Isso aqui é um painel. Então, a coleção Romance é uma coleção extremamente romântica, linda. E nós pegamos essa coleção e colocamos em moldes de necessaire de bolsinhas, tá? Então, foi isso que a gente fez pra facilitar a sua vida. Então, o que que é um painel, gente? O painel é isso aqui, ó. É algo que eu já venho trabalhando há um bom tempo, que são a ideia dos projetos em tecido, tá? São painéis onde você vai fazer bolsas, bolsinhas necessaire de tamanhos diferentes. Então, vocês vão fazer, gente, dessa aqui, acho melhor colocar assim, né? Dá pra ver assim, ó? É, eu acho que por cima eu vou pegar uma imagem boa. Assim ou deitada, tá bom? Vou fazer assim. Ó, esse aqui, vai virar essa bolsinha aqui, tá? O tamanho final dela, pra vocês terem uma noção, o tamanho final dela é de 20 centímetros, tá? Então, ela tem 20 centímetros assim. Eu vou ensinar vocês a fazerem as duas, ó. Então, ela vai vir em duas estampas. O que que é a vantagem de você ter um tecido já estampado como projeto? Tá vendo que aqui, aqui é o fundo da bolsinha, ó. Olha o detalhe do fundo dessa bolsinha. Então, eu consigo localizar junções de estampas, né? Que facilitam o seu trabalho e valorizam essa peça. Se você fosse fazer isso aqui, você teria que fazer um corte no tecido, uma costura aqui pra unir, mexer na modelagem, pra você poder encaixar. Isso aqui você teria que aplicar, fazer uma aplicação. Então, como a gente tem a liberdade de modelar o que a gente quer, então a gente vem aqui e localiza as estampas que a gente quer do jeito que a gente quer. E aí, num painel eu fiz as duas estampas diferentes, ó. Então, vocês vão fazer dessa bolsinha aqui, nesse tamanho, vocês vão fazer quatro peças, tá? Então, no painel vocês fazem quatro peças. Ela tem uma medida de 34 por 22 centímetros sem costura. Aí, aqui, eu tenho uma outra grandona, ó. Tá vendo? Daqui até aqui. Talvez, você que nunca fez uma nécessaire, não saiba. Que que é isso aqui? O Alan viu e falou assim, meu Deus, que que é isso? É uma necessaire. Na verdade, já tá modelada. Você só vai costurar e montar. É muito fácil de fazer. E aqui, eu também posicionei, ó. Isso aqui vai ser o fundo. Aqui é a frente da necessaire. Aqui é a aba de cima da necessaire, aonde vai o zíper. Já tá escrito aqui, ó. Zíper. Todo trabalho de coordenação de tecido, de onde botar florzinha, de botar tudo, já tá pronto, gente. É só fazer. Se você fosse montar isso aqui, você teria que comprar esse tecido pra colocar aqui, fazer essa aplicação, outro tecido pra cá, fazer uma aplicação, outro tecido pra cá, pra você ter toda essa riqueza que você vai ter na peça finalizada, tá? Então, no projeto, então, vamos lá. O que vem? Duas dessa. Essa aqui nessa estampa. Aí, a gente vem aqui, ó. Mais duas dessa, porque eu falei pra vocês que são quatro dessas aqui. E mais uma desse modelo, mas com outra estampa. Então, no total, vocês vão fazer seis necessaire, tá? Quatro de vinte centímetros e duas de quarenta centímetros, mais ou menos, tá bom? A gente chama essa de boxe, uma necessaire boxe, e a gente chama essa aqui de necessaire básica, de frasqueirinha, tá bom? Deu pra entender como é que funciona o painel? Como é que elas estão aí, Alain? Tem dúvidas, tem perguntas? Perguntem agora, que eu vou explicando. Estão dando boa tarde, perguntando se vai ficar gravado, vai ficar no YouTube. Depois, gente, olha só. Eu acredito que até o final de janeiro, todas as aulas gravadas nessa qualidade já vão estar subindo lá pro clube também, pra você ver na pastinha de lives, pra facilitar vocês. Então, estão dando boa tarde, entrando por enquanto, muito feliz de estar aqui. Que delicadeza. E estamos nessa, os pessoal chegando. Então, tá bom. Que imagem bonita, né? Vou ser feliz, por quê? Porque você está botando mais um filho no mundo, né? Sim, gente, muitos filhos. Eu sou mãe de muitos filhos. Esse painel estava aí, ó, no pãozinho quente ali. Pãozinho quentinho pra vocês, ó, que coisa mais linda. Eu caí na besteira de falar que tinha acabado, a coleção romance era a última, e a mulher já tá cheia de ideia pra continuar essa coleção. Então, vem com a gente. Então, o que a gente vai fazer agora? Lembrando que a gente tá ao vivo também no YouTube, tá? Então, transmitindo pelo YouTube, transmitindo pelo Instagram, pra vocês aí, ver o que é melhor pra você. No YouTube, você tem a opção de sentar na sua sala, colocar na tela da sua TV. Acessa aí o YouTube pela sua TV, coloca lá no telão e vai assistir grandão, assim, a aula. Muito bem. O que a gente vai fazer? Primeira coisa que a gente vai fazer... Vou dar uma dica, pode falar. Perguntar sobre o forro, se vai ter no site ou não. Tá. Forro, gente, eu vou falar sobre essa estrutura agora pra vocês. Mas todo o material tem no site. Todo o material tem no site pra vocês, tá? Várias opções. Aqui eu quero mostrar, antes de começar a aula, o presente que eu preparei pra vocês. Vão quatro metros de zíper, mais oito cursores, tá? Pra vocês usarem. Essa aqui é a bolsinha que eu fiz, tá vendo? Aqui é o zíper azul, ó. Você não precisa necessariamente, ó. Eu fiz uma quebra aqui da cor do xadrez. Com o zíper, tá? Ó. Vendo como ficou bonitinho? Então, vão quatro metros do zíper, porque com esse zíper você faz todas as bolsinhas, e oito cursores pra vocês usarem da maneira que vocês quiserem aí, tá bom? Lá no site também tem uma variedade enorme de cursores, e de zíper também, de cores de zíper diferentes, tá bom? Lembrando que isso é uma promoção, quem tá vendo depois da data, hoje é dia 19, então são compras do dia 19, 20, 21 e 22, até segunda-feira. Depois disso, não tem mais, e pra compras acima de 200 reais. Tem um pedido mínimo de 200 reais pra gente mandar o presente. Meninas, o que a gente faz? Quem aí assistiu um Heels que eu fiz? Naquele Heels que eu fiz, tá salvo aqui no Instagram, eu vou demonstrando como é que eu fiz, tá? Então, é um resumo de como eu fiz a preparação do tecido. Vou falar pra vocês como eu fiz, não vou fazer aqui, porque senão vai tomar muito tempo, mas vou explicar. Vocês vão pegar o tecido, tá? E vão pegar uma manta, ou seja, esse tecido tem 50 centímetros, então vocês vão pegar 50 centímetros de manta, e vai pôr esse aqui por cima da manta. A manta que nós vamos usar é a R2, manta R2 de 100 gramas, tem a estrutura o suficiente pra esses dois tamanhos necessaire, tá? Não precisa de nem mais nenhum complemento, além disso. Manta R2 de 100 gramas, tem o site, e o tecido, e o tecido do forro. Tecido do forro pode ser qualquer tricolina que vocês queiram. Aqui eu usei, ó, uma bolinha branco de bolinha azul, tem lá no site, rosa de bolinha branca poderia ser, um xadrezinho rosa poderia ser também, um tecido que compõe aqui, aí você pode escolher o que você quiser, se você quiser comprar o composê pra fazer tudo igual, ou então você pode aproveitar o que tem na sua casa. Pode ser um beijinho também, do jeito que você quiser. Eu gosto de caprichar na minha peça até por dentro, então quando eu abro a minha necessaire, e eu faço uma composição bonita, olha que efeito bacana que dá, né? Do que você botar, de repente, um forro vermelho aqui, um forro verde, que de repente não tem nada a ver. Então pense sempre na combinação, na coordenação do tecido, de dentro e de fora, tá? Qual aula? Você vai dar aula de quê que estão perguntando? Eu vou dar aula das duas necessaire. Dos dois modelos. Dos dois modelos. O menor e esse maior. Porque são os dois modelos que tem no painel. Com essa aula vocês fazem tudo, tá? É, como compro esse painel? Compra pelo site ateliacoraçãodepano.com.br, não só o painel, mas todo o material que eu vou utilizar aqui, tá? Cliente atacado e quiser comprar, como é que faz? Gente, atacado a gente atende via, a gente tem uma representante, que é a Andréa Betega, tá? Nós temos o nosso WhatsApp da loja. Temos o nosso WhatsApp da loja também, você pode pedir por lá. E pode vir aqui na loja física também. Quero fazer um convite pra você, né? Que tem loja. Você pode vir aqui na minha loja, vai ser um prazer te receber, te conhecer, tomar um café. Você é meu convidado, marca, vem aqui na loja, eu falo marca porque é bacana às vezes a gente trocar uma ideia, conversar, o Alan tá aqui, ou eu tá aqui, né? Ou a Carla também pode atender vocês. A Carla tá com a gente há muito tempo pra poder, de repente, tirar uma dúvida, de repente, se você quer saber de alguma coisa mais específica. Enfim, é um prazer receber você, lojista, aqui na nossa loja, tá? Você pode fazer a sua compra de atacado e a gente trabalhar com desconto aqui na loja também. A gente trabalha com desconto pra vocês aqui de atacado na loja física. Muito bem, gente. Então, vamos lá. Você vai pegar o seu painel, vamos usar uma cola. Pega a cola pra mim porque eu esqueci, por gentileza. A gente vai usar essa cola aqui, ó. Então, o que eu faço? Eu corto o tecido, corto a manta, ponho aqui, pego essa cola, que é uma cola spray, você vai sacudir essa cola muito bem até você sentir ela gelar na sua mão. E olha o spray, você vai... Passa, ela vai grudar, tá bom? E você vai fazendo isso em toda a extensão do seu tecido. Essa é uma opção. Se você não quiser usar cola, você pode usar o ferro de passar, dar uma passadinha, a resina da cola dá uma derretidinha e ela também fixa o tecido, tá? Ela não fixa tanto como a cola, mas ela fixa. Essa cola você pode usar porque ela não vai grudar o seu pé, não vai entupir a sua agulha, é uma cola que eu uso já há mais de 15 anos, tá? É a mesma cola que eu uso e eu recomendo pra vocês. Tem no site também. Então, a gente faz isso. Gruda tudo, tecido, manta, viro essa manta ao contrário, tá? E aí, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o tecido do forro e vou colar no fundo dessa manta. Então, colo no fundo o tecido do forro e aí eu vou recortar com a tesoura aqui, ó, bem aonde tem essa margenzinha branca em volta, tá? Então, recorta aqui todas as partes, é isso que vocês vão ver lá no Rios. Então, eu faço assim, antes de recortar, eu vou no tecido e recorto, na verdade, assim, ó, um retângulo primeiro e depois eu começo a fazer o corte, tá? Então, vamos aqui agora. Já estruturei o painel com tecido, aí você pode também fazer do jeito que você achar melhor, né? De repente, você tem um jeitinho seu de fazer que você acha melhor. Ó, eu recortei aqui com sobra, tá vendo o forro? Minto, gente, deixa eu voltar aqui que eu pulei uma parte. Vocês vão cortar na margem o tecido com a manta, o forro vocês vão colocar depois, tá? Porque aqui tem um segredo. Vocês vão colocar o forro depois pra vocês aproveitarem melhor o forro, porque desse forro precisa sobrar uma tira, as tiras do ladinho pra você fazer o viés, tá bom? Então, recortem tudo, ó. Vai ficar assim o tecido principal que tá aqui grudadinho, ó, com a manta e aqui é a manta e a gente vai agora grudar aqui no forro. Tranquilo até aqui? Deixa eu ver alguns comentários aqui, perguntas, dúvidas. Este painel é lindo, estou doida para ir de novo na loja, super amei. Eu já entro compartilhando, curtindo e adicionando o sininho, muito bom, dona Creuza. Quem tiver aí, as 99 pessoas que estão assistindo a aula no YouTube, já coloca o like aí, compartilha essa live com quem gosta, gente, de artesanato e deixa eu ver no Instagram se tem alguma dúvida aqui pra você. Fale aí. esse forro de bolinha tem na loja? Esse forro na loja física? Na loja virtual tem? Tem. Tem? Tem na loja virtual. Muito bem, coloquei aqui, ó, tecido do forro tá maior, cortei com sobra e o tecido tá aqui. Agora a gente vai fazer uma costura de segurança. O que que é uma costura de segurança? Eu vou na máquina e vou costurar bem aqui, ó, bem em cima da estampa, de fora a fora. A Marisette, Carla, botou que não encontrou o tecido 3D. Não é tecido 3D, é um tule e é 3D de verdade, porque tecido 3D agora tá... Mas tá escrito como? Tá na moda, então pesquisa... É tecido importado tule. Tule, tecido tule importado. Então pesquisa tule que vai aparecer, tá? Isso. Ok, fizemos assim, vamos na máquina de costura e vamos costurar aqui, ó. Tá dando aqui pra ver? Tá. Tá? Olha, não quer chegar lá. A gente não tá pegando o telefone? Hum? O telefone não tá pegando a costura? Não tá pegando não, mola. Só em cima. No Instagram não. Ah, em cima. Tá. Ó, vamos bem aqui, ó, na beiradinha e vamos costurar toda a volta. Eu vou costurar só um pedacinho pra vocês verem pra vocês verem. Porque eu já trouxe passo a passo adiantado pra dar tempo da gente fazer as duas peças. Essa é uma costura que a gente chama de costura de segurança. Vale a pena, gente, vocês fazerem essa costura. Não fica com preguiça. É tão mais fácil na hora de você fazer o acabamento quando você faz essa costura. depois que você fez essa costura aqui, ó, tá vendo aqui a costurinha? Então, você vai vir aqui, ó, pode dar um zoom aqui, mola. Aqui, ó, pra me mostrar aqui a costura. Pronto? Então, depois que você costurou aqui, você vai vir aqui com a tesoura e vai recortar. Ó, deixando uma margenzinha bem pequenininha. Tá vendo aqui a margem que ficou? Bem curtinha em toda a volta da sua bolsinha. Ó, o seu forro vai ficar preso. Isso pra gente não ficar com aquele forro solto. E aqui, ó, muito bem acabadinho. Isso é uma das formas de fazer essa nécessaire. Porque a gente pode fazer de outras formas, mas essa é uma das formas pra gente fazer. E aí, vai ficar assim, ó. Eu já trouxe aqui a minha parte adiantada. Vocês vão costurar toda a volta e vão recortar toda a volta. Tá vendo? Eu vim aqui no fundo, rebati uma costura aqui e rebati uma costura aqui porque isso ajuda a dar o formato. Tá? Tranquilo? E desse jeitinho aqui a gente já tem, ó, forro posicionado e o principal posicionado. Ok? Meninas, por favor, queria ouvir de vocês como é que tá o som e imagem. Pessoal do Instagram, essa nova filmagem agora, como é que vocês estão, o que vocês estão achando? Dá um feedback enquanto a gente tá, a Dayana tá dando aula, digita aí pra mim, por favor, pra eu estar lendo. Muito bem. Agora, a gente vai cortar um viés porque a gente vai fazer o acabamento dessa parte de cima aqui em viés. Como essa parte é arredondada, a gente precisa de um viés enviesado, tá? Existe o falso viés que é quando você corta só na largura do tecido ou na altura do tecido e existe o viés enviesado que precisa ter elasticidade. Como que a gente faz isso? A gente pode usar um viés industrial, mas eu acho que valoriza muito quando você usa um viés de tecido. Eu acho que o acabamento é outro, tá? Pra isso, a gente vai precisar aqui, ó, de um tecido e como que eu faço o viés? Gente, o viés nada mais é do que esse sentido aqui, ó, do tecido enviesado que é o que estica mais. Se eu puxar o meu tecido pra cá, ele estica um pouquinho. Se eu puxar ele pra cá, ele não estica quase nada. Se eu puxar ele na diagonal, olha como ele cede. E é isso que a gente precisa pra poder costurar. Então, o que que a gente faz? A gente vem aqui, dobra o tecido e corta aqui. Você pode pegar, por favor, a régua que tava, acho que tá na mesa do Mola. Vê se tá aí, Mola. A régua de... Não. A régua de... A régua grande. Onde a gente vai parar a régua? Tá aqui no chão. Tá aqui. Tá grande? A gente vai vir aqui, ó, na diagonal e vai cortar, vai tirar uma tirinha, gente, ó, um cisco. É só pra abrir o tecido. Só pra separar o tecido. Fiz isso. A partir daqui, eu começo a tirar o meu viés. Só que assim, sempre que eu vou cortar, eu tô usando aqui régua e cortador. Isso facilita nesse corte porque fica perfeito, fica reto. Se você não tiver, você dobra, risca, vem com a tesoura e corta. Não tem importância, você pode adaptar. Isso aqui são ferramentas que auxiliam e agilizam o processo. Ó, vou virar com cuidado pro outro lado e agora sim, eu vou tirar a medida. Agora, presta atenção na dica que eu vou te dar. Medida de viés quando eu quero fazer uma costura rebatida à máquina. Sete centímetros pra usar com manta R1 ou R2. Sete centímetros. Por que que eu falo isso? Se você mudar a espessura da manta ou a grossura daquilo que você vai costurar, essa medida, ela precisa mudar, tá? Ela precisa ser maior. Se você for fazer um acabamento com um ponto invisível, essa medida precisa ser menor, cerca de seis centímetros. Então, pra isso aqui, sete centímetros. Vamos lá. Sete centímetros, marco aqui e vou cortar de fora a fora, ó. Cortei. Aqui já vão sair duas faixas enviesadas. Duas faixas de viés. viés, tá? Esse tamanho de viés, eu consigo fazer as bolsinhas menores, porque aqui tem vinte e cinco centímetros de tecido. Então, o que sai enviesado, eu faço as bolsinhas maiores. Pra você fazer as bolsinhas menores. Pra você fazer, ter um aproveito melhor, ou você emenda o viés, você pode vir aqui, emendando o viés pra você aproveitar. Ou então, você vai cortando várias tiras do tamanho que é melhor pra você. Tá bom? Deu pra entender como que eu tiro o viés do tecido? E aí, se eu precisar continuar tirando tiras, ó, eu venho aqui e continuo, ó. Com ele enviesado, venho aqui, sete, corto, e vou cortando. E vou tirando quantas tiras eu preciso. Tá bom? Deu pra entender? Meninas? Comentem aí um pouquinho pra eu saber se vocês estão entendendo o que eu expliquei pra vocês. Pra quem quiser, eu sei que tem muita gente nova aqui, pra quem quiser, Carla, tem régua na loja, placa e cortador? Tem. Tem? Não tá na vitrine, não tá no banner da vitrine, mas tem no site, tá, gente? Eu vou botar na categoria. Ó, essa aqui é uma base de corte, isso aqui facilita o seu trabalho, traz precisão, essa aqui é uma régua de acrílico e esse aqui é um cortador circular. Lá vai ter um cortador cor-de-rosa, tá? Que chique, aqui no Incha também tem duas posições de câmera. Tem? Agora a gente tá rasane! Rasando! Rasane! Quem fala isso é a Magali. É? Isso aqui é falando as bobeiras. Deu pra entender? Sim, sim, super fácil, tudo bem explicado. Muito bem. Então, gente, ó, quando eu vou fazer um viés, eu sempre, eu quero que vocês entendam uma coisa, a composição de cores não é porque coordena que eu vou usar tudo junto, tá? Por exemplo, se eu fizer um viés desse tecido aqui, aqui, eu acho que não fica tão bonito. Eu acho que quando eu coloco um viés que contrasta, fica mais bonito. Então, se aqui eu tenho fundo de azul estoque de rosa e eu coloco o viés no xadrezinho que destaca, contrasta mais, fica mais bonito, fica mais rico o seu trabalho, tá? Então, assim, eu demonstrei pra vocês aqui no azul, mas eu separei pra gente fazer aqui o rosinha, tá? Esse aqui é o viés da minha coleção, é o tecido da minha coleção que vai juntinho, casadinho, com aquele outro que eu mostrei pra vocês. Então, o que a gente faz? cortei aqui a faixa de sete centímetros no viés, olha como ele estica, como fica elástico, dobro, vou lá no ferro de passar, vinco, passo ele pra ele ficar vincadinho assim, ó, detalhes, né, pequenos que fazem toda a diferença no seu acabamento, no acabamento do seu trabalho, tá bom? Então, com o viés já cortado, eu vou costurar esse viés na máquina e vocês vão ver que fácil, porém, eu vou trocar a linha, eu vou sempre usar a linha na cor do tecido, então, vou trocar aqui minha linha pra uma rosinha, pode ir falando aí, Alana. E, entendido que linda, está muito bem explicado, a Maria do Socorro Silva tá falando que ela é a sua fã número um. Uau! A Creuza, a dona Creuza do Silvio. E, Alana, não, briga com ela, fala, não, fã número um dela sou eu. Não, eu sou menos um. Ah, ele é menos um. Deu perfeitamente, muito bem explicado. Cuidado com esse cortador, dá sempre arrasando. E agora eu vou lá no Insta, eu quero ver esse povo do Insta comentando. Cadê os comentários do Insta aqui pra eu ler também? Cheguei atrasado, já é o comentário da Lenília, Lenília. Depois você assiste tudo, hein, Lenília. Mas é um novo painel da Daiana, ela tá dando aula da primeira necessaire. Muito bem, gente. Agora eu vou fazer a costura. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar essa faixa enviesada, a abertura do tecido pra cima e vou costurar com um pezinho de máquina aqui, ó. Sem mistério. Tem gente que gosta de alinhavar, mas eu vou aqui, ó, numa boa pra fazer essa costura. Mais uma dica, preste atenção na dica da Dai. Eu costumo falar pra vocês que pra fazer bonecas de pano a gente precisa usar uma agulha bem fina. Agulha número 11, número 9. Porém, pra costurar bolsinhas e necessaire, você precisa mudar a numeração da sua agulha. Então, pelo menos a 14, tá? Porque você tá com manta e você tem aqui lugares que vai ficar mais grosso, vai juntar costura, é zíper, agulha muito fininha vai quebrar. Então, aumenta aí o número da sua agulha a 90 barra 14 é a ideal pra você começar. Quanto mais grosso for o seu trabalho, por exemplo, vai trabalhar com uma sarja, com jeans, pode usar até a 16, tá? A número 16. Então, uma dica, mude o número da sua agulha pra você não estragar a sua máquina e pra você também não perder ali o seu trabalho nem tempo, tá bom? Excelente quando você fala de dica da Dai que eu não falo nada e pode virar um corte depois, né? Pode, corte. A gente vai aprendendo, né? É isso. Vamos lá, Sheila Maurício, você conhece Sheila Maurício? Ai, minha linda! Mandando uma boa tarde pra você. Cantinho do Tico está fantástico, muito lindo aqui a boneca Savelino. Quanta delicadeza! A Márcia Ruiz está aqui com a gente mandando. Oi, Marcinha! Cheguei atrasada, mas cheguei. A Sheila Maurício fala assim, amiga, você está viva? Lindo esse painel. Garantiu meu painel ontem. Muito bom. Ó, gente, eu não coloquei alfinete, estou vindo só arrumando e costurando. Dica, preste atenção, você não precisa botar a sua máquina na maior velocidade pra fazer uma costura curva. A gente precisa garantir nos momentos certos agilidade, mas nesse momento aqui você correr a bobeira. Vai devagar, costurando, ó, bonitinha, com calma, pra não errar. Se errar, também desmancha, mas você vai evitar maiores erros. se você for mais devagarzinho. Inclusive, estão prontas as dicas da Dai, né, que nós gravamos as primeiras, que vai ao ar no Clube Bonecar. E uma das dicas é como costurar retinho, é a primeira dica que vai entrar pra vocês, ó. Primeira costurinha feita, bonitinha aqui, devagar, e agora olha a mágica, gente, olha que bonitinho. Quando eu viro pra cá e pra cá, ó. Ele acomoda perfeitamente. Eu vejo que você chega a máquina um pouquinho pra dentro. Pra dentro? Porque embaixo pega deitado, mas a câmera de cima não tá pegando, não dá pra ver nada da costura. Tá. Então, você me diz aonde, Só um pouquinho pra dentro, Ok. Tá vendo aqui como fica perfeitinho, gente? Ó o acabamento. Ó, vamos virar. Lembra que eu falei pra vocês, costura rebatida máquina a sete centímetros. Por quê? Essa costura precisa sobrar um pouquinho além dessa costura que tá aqui. Porque a gente vai voltar lá na máquina de costura agora e vai fazer uma costurinha prendendo tudo. Pra isso, eu vou pegar aqui o meu clips. Ó, o meu clips e vou colocar. Olha o super zoom aí do bolo, tá prendendo, gente. Que você já tá prendendo, vocês gostam de super zoom. Ó, vamos aqui de clipsezinho. Ó que bonitinho esse clipse de coraçãozinho. E tem no site eles? Você fica usando as coisas que às vezes não tem. Tem esse aí? Tem no site. Tem sim. Ó, você não vai trabalhar com alfinete, você vai trabalhar com clipse, tá? Qual é a diferença? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Não é que não pode, pode, mas o clipse é mais fácil. Quando eu ponho o alfinete, é mais trabalhoso, é mais duro, porque tem muitas camadas de tecido. Então, nesse movimento de você ficar fazendo assim, às vezes sai do lugar, faz uma preguinha. Então, o clipse, pra você costurar a manta, pra você costurar a bolsinha, ele facilita, tá? A vida. Então, agora eu vou entrar aqui com a máquina como o Alan pediu, um pouquinho mais, aí vocês vão me dizendo aonde. tá bom? Gente, o mola é uma mala. Não é mola, é mala. Vamos dar like e valorizar o conteúdo, isso aí, meninas. 128 pessoas assistindo e deixa eu ver quantos likes tem nessa live, gente. Alguém me ajuda aí e vê que tá difícil aqui. Problema de bills. Dica, mais uma dica especial. Vou rebater costura. tem volume e tem manta. Você vai pegar o ponto da sua máquina, vai aumentar o ponto da sua máquina no máximo. Tipo pra franzir, tem manta, costura dupla, aumenta o ponto da máquina. Pra quê? Pra sua costura ficar mais bonita. Se você deixar o ponto apertadinho como a gente costura a boneca, fica repuxando, não fica tão bonito. Então, aumenta o ponto da máquina, tá bom? E agora, ó, uma costura devagar também, não precisa correr. você vai fazer uma costura bem no cantinho. Dai, bora lá, dai. Fala. Você precisa falar aí, ó. O que que eu preciso falar? 120 e poucas pessoas assistindo aqui no... 125 e só 65 likes. Acho que... Ai, gente, que miséria. Acho que a gente não tá gostando muito de sua aula, não. Melhor parar. É melhor parar de dar live. Faço mola, pegar estrada, engarrafamento. O menino tá aqui desde meio dia, trabalhando. Fizemos teste pra 60 likes? Não. Ah, muito bom. Pobreza total, gente. Vamos melhorar isso, gente. Não machuca o dedo. É só dar um like e compartilhar, porque tem muita gente, gente, que gosta, que agora tá em casa numa deprê, não sabe o que vai fazer, tá tomando café, eu nem tô tomando café. Manda lá, olha o que tá acontecendo. Uma aula super legal de artesanato. Ó, posicionei o primeiro viés. Difícil ou fácil? Não. Só tem que ter paciência, costurar devagarzinho, fazer o corte certo, corta na, né, enviesadinho. Olha que coisa mais linda, que acabamento lindo. Corta o excesso e vamos fazer o outro. Amor, o presente que tá indo é pra quem comprar até segunda. Tá pra fazer todas as agências sérias? Todas as bolsinhas. Então, quem comprar acima de 200 vai ganhar seis, quatro metros de zíper e oito cursores e você pode fazer todas as necessárias do seu presente, tá, gente? A Maria de Poços de Caldas botou em Minas Gerais e falou assim, que vai comprar, vai pedir e vai chegar, ela tá viajando, pelo que eu entendi, quando ela chegar, o kit já vai estar esperando ela. Ó, agora, vamos, se vocês gostarem, a gente manda fazer com outras estampas bolsinhas, né? Sim, sim. Diz o que estão achando da bolsinha, gente, porque dá pra fazer e estão mais lindas a coleção, das coleções da data. 135 assistindo, agora já foi pra 105 lá. Ah, melhorou, né, gente? Tem os 30 dedo tudo aí. Melhorou. Olha só. Vamos fazer do outro lado. Então, de novo lá, vamos costurar. Bem alinhadinho na manta, no tecido. Lenília chegou dando like. Obrigado, Lenília. tudo. Tá muito linda a tele botão de flor botou. Maroca, muito linda, eu adoro. A Cris Milhomi, maravilhosa. Achei uma jogada de mestre. Amei, a Vanessa botou aqui. Daé, benção. lindas bolsinhas, maravilhosa. Ó, costurei novamente pra vocês verem bem de pertinho, ó. Agulha no centro, costurinha básica com o pezinho da máquina aqui. Agora, ó, vamos virar. Olha que perfeitinho. Pro seu viés não ficar repuxando, não ficar feioso, fica bonitinho, ó. Ele encaixa perfeitinho. Isso aqui pra você fazer acabamento de coisas de bebê, por exemplo, trocador. Essa técnica você pode usar em tantas coisas, tantas coisas, tá? Ó, e agora nós vamos rebater a costura. Cris Milhomi já está disponível no site? Sim. A Marisette falou que você pode mandar nas outras estampas, nas outras coleções. A Thaís, que o Março vai estar aqui fazendo aula e aprendendo bonequinhas. Lembrando, dia 2 e 3 de fevereiro, Jardim Secreto aqui do Coração de Panu de 2024. Vai ter aula. Vou voltar a rebater a costura aqui, tá? Bem na pontinha, como eu falei pra vocês. A aula de pintura comigo e o Cadá, gente. Vai ter competição. Não é isso, Adoro uma competição. Essa parte é dele, tá, gente? Eu nem vou falar nada. Meu grupo de pintura e o dela, gente. Eu nem vou falar nada porque ele ganha tudo, então. A Cláudia está um pouquinho ansiosa sobre o painel do Boss. Tô brincando, hein, Cláudia? Porque ela perguntou o painel do Boss. Calma, gente. Vai entrar tudo. Gente, a Thaí acabou de voltar de férias. Tem que ser devagar. Já percebi se eu pergunto tudo, se eu cobro tudo, ela assusta e vai embora. Vou embora. Vou tomar um café e não volto. Vamos devagar, lá. Fala dos clips. Tem no site? Tem no site. Olha, gente. Como é que está o nome desse clips, Carla? A Carla é a mulher dos nomes. A Carla é o nome, né? Sabe, tem gente que trabalha só botando o nome de esmalte. A Carla é o nome do pessoal. Ela daria a mulher desse trabalho. Ó, costurei dos dois lados. Agora, presta atenção numa coisa que eu vou te falar. Essa costura aqui, Mola, capricha no Zoom aí porque isso é importante que eu vou falar. Então, dica da Dai, hein? Ó. Não é isso? É. Essa primeira costura ela tem que ser bem aqui, ó. Nessa beiradinha. Porque agora a gente vai costurar o zíper e na costura do zíper precisa ser aqui, ó. Tá? Você vai fazer agora ao contrário. Fez nessa beiradinha e agora você vai fazer nessa beiradinha. O seu guia vai ser outro. Aqui foi aqui, aqui vai ser aqui. Você vai dar conta. O que foi que vocês dois estão olhando pra minha cara? É verdade. Foi essa adedada, tá? Mas não faz. Como assim? Tá meio embaçadinha. Não, tá aqui, ó. Peraí. Eu lembrei. Ai, gente, ao vivo. Eles gostam de avacalhar a minha live. Ó, vou falar. Quem sabe fazer... Mas não é o iPhone? É o iPhone. Vocês estão vendo tudo preto, gente? É vida ao vivo, tá, gente? Fazer live é assim. Ah, gente, depois de começar a fazer live, você entende Faustão brigando com a equipe dele, você lembra? Hein? Grudou ali. Você lembra do Faustão? Lembro. Tem gente, né? Não tem jeito. Muito bem. Qual o nome do Clipse? O nome do Clipse, Carla? Tá bem, eu achou? Prendedor de patch. Prendedor de patch. Vamos para o zíper. Preste atenção que a gente vai colocar o zíper. Tá bonito agora? Zíper sem pé de zíper. Você vai usar o pezinho normal pra costurar esse zíper, tá? Esse aqui é o zíper número 5. Zíper tem numeração, tá? Esse aqui é um zíper a metro. Tem lá no site não só dessa cor, mas várias cores, tá? Vários tipos de zíper lá, de cores de zíper. Esse é o número 5. é o que encaixa nos cursores que tem disponíveis no site. Pra você que não sabe, se você comprar um zíper com a numeração diferente do seu cursor, não vai encaixar, não vai entrar, tá? Então, corte o zíper sempre maior. Ó, tem que ter uma sobra dos dois lados. Ah, mas eu vou perder o zíper, vai desperdiçar isso? Não, você vai ganhar sanidade mental e tempo. Porque o que dificulta colocar o zíper é você deixar o zíper muito justo, entendeu? Então, vale a pena você deixar essa sobrinha porque facilita o seu trabalho na hora de colocar. E você vai ver que vale a pena perder esse pedacinho de zíper, tá bom? Então, vamos lá. A gente vai pegar primeiro aqui, ó. Vou pegar ele fechadinho mesmo. Vou colocar aqui do ladinho. Por baixo. Tá dando pra ver aqui, ó? Tá. Por baixo. Na câmera do Instagram, tá vendo? Tá vendo agora. Ó, por baixo. Todo círculo, toda curva é uma pequena reta. Então, tenha isso em mente pra você não ter medo de costurar curva. Se eu pegar esse pedaço aqui, debochado. Filosofia da costura, hein? Presta atenção. Todo círculo é uma pequena reta. É. Não foi isso que eu aprendi na escola. Não foi isso que você aprendeu na escola? E tá vendo? Porque eu sou só professora, eu tenho que te ensinar muitas coisas na vida. Olha só, gente. Isso aqui é um círculo, é arredondado. Não chega a ser um círculo, mas é bem arredondado. Se eu pegar esse pedacinho aqui, ó, e isolar o restante, isso aqui é uma reta. Vocês concordam comigo? Então, a gente vai pra máquina costurar dessa forma. De pequenas retas em pequenas retas. E aí, você não vai ter medo de costurar curvo, como a gente tem medo. Tá bom? Então, vamos lá pra máquina. Encaixo aqui. Pezinho da máquina. Ó, encaixo, bonitinho. Agora, eu vou deslocar minha agulha pra posição contrária, como eu falei pra vocês. Então, desloca a agulha. E vamos costurar. Vamos lá, pessoal. Like que Zajura se colocou aqui. Boa noite da França. Daia, espetacular. A Maria Neves colocou. Cheguei dando like. Ó, saudade de quando meu ateliê bombava. Saudade de vocês. Um abraço, Wilde. Dei like, coração e tudo que tem direito. A Tânia colocou aqui. Eu não economizo nos likes e nem nos compartilhamentos. Dona Criança botou. Lenília tá aqui com a netinha dela. A neta da Lenília assistindo junto. Gente, pra quem não sabe, vai ter dia 2 e 3 de fevereiro. Vai ter um curso de pintura de casinha de passarinho aqui. e o convite, até a Lenília tá aqui com a netinha, elas vão vir fazer o curso. Então, o convite tá pra vocês. Quem quiser, manda mensagem no WhatsApp. São 12 pessoas por turma. Então, corre pra não ficar de fora. Passar uma tarde ou uma manhã especial numa sexta ou sábado. Um direito a bolo, suco, café. Vai ser uma tarde bem gostosa aí ou uma manhã. Ó, costurei. O zíper vai levantar. É natural. Tá? Por causa do formato. Depois ele vai ficar assim, ó. Certinho, sem enrugar, sem dobrar. Olha que perfeito. Que bonitinho. Agora, a gente vai fazer assim. Separa o zíper. Não. Neta da Lenília ansiosa para a aula que ela botou aqui de pintura. Tá ansiosa? E um monte de desenhos. Ó, gente. Vou vir aqui agora. Contrário. posição contrária. Dentinho pra fora. Apoiado bem aqui, ó. Na lateralzinha do viés. E vamos voltar lá na máquina. Isabel Rovira. Nós enviamos... Nós enviamos pra você. Manda mensagem pra gente. Tá bom? Nós temos uma representante hoje em Portugal. Que é a Sara Tunis. Mas acredito que nesse momento ela não tem esse painel. Nós podemos enviar direto pra você também. Tá bom? Nossa, muitas dicas, Dai. Mola. Sabe a máquina... A máquina de costura? Eu preciso que você tente... Sempre que eu vou costurar, é o zoom que eu dava de frente. Tem que dar um zoom no pé da máquina. Eu acho que é mais assim, ó. Vê se assim vai. Assim de lado. A gente vai acertar, gente. Mas precisa dar um zoom nesse espaço onde ela tá costurando. Porque é importante pra elas verem como é que é a costura. Nessa câmera de baixo. É um zoom bem no pé. O máximo que você consiga enxergar. Vê se dá pra gente ver. Vem, meninas. Desce. Então, é esse zoom que você tá dando. Mas o máximo que você dá é pra pegar o pé ali. Onde tá o dedo danhando. Você tem que pegar aqui, ó. Ah, tá. E se só você entender que na aula de costura, sempre que a dona vai pra máquina, precisa mostrar ali o pé da máquina. Tô aqui analisando, vendo o zoom. Peraí, gente. Você tá olhando no Instagram, né? Tô. Vai ter um delay, eu sei. Ah, tá. Deixa eu ver. Peraí. Vou parar. Quando parar de mexer, é isso. Deixa eu ver. Tá melhor. Entrando. Ó, do Instagram tá perfeito. Gente, Instagram, máquina já dá perfeitamente. O YouTube tá igualzinho. Então, queijo. Ó, gente. Posicionamos o zíper. Ó, que facinho. Que moleza. Ó, que bonitinha já. Olha que gracinha. Que coisinha bem feita. Vamos colocar agora o nosso cursor. Aí agora vocês comecem a orar por mim. Por favor, pra eu não passar vergonha. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Porque é assim, né? Vocês sabem como é. No ao vivo tudo acontece. Dai, faz painel com bolsa ou mochila e estojo também pra voltas às aulas ou pra professores. Ixi, gente. Pra voltas às aulas já não dá mais esse ano. Mas estojo em próximos pode ter mochilinha também. Como contato convosco. Não percebi que você tem uma empresa de Portugal. Isabel Rovira. Você vai mandar mensagem no nosso Instagram. Você consegue digitar nos comentários aí, Mauro? Não, não esqueceu. Escreve, por favor, o nosso Instagram. Que é arroba atelier coração de pano, underline. Rovira, manda mensagem e foto de tudo que você quer e o seu endereço que a gente calcula pra você. Ó, vamos lá. Primeira dica pra colocar o cursor. Corta o dentinho. Deixa um espaço. Corta o dentinho fora. Ó. Deixa só. Essa partezinha do tecido aqui, ó. Gente, eu preciso de um zoom aqui. Presta atenção. Aonde? Peraí. Termina de colocar o nome e depois me dá o zoom. Arroba atelier coracão de pano, underline. Tá aí? Ah, não, não, não. É, desculpa. Desculpa. Pronto. Cadê meu zoom aqui? Pode ir, que a gente tá com dele aí. Tá. Ó. Corta o dentinho. Tá vendo que eu tô usando uma tesoura? Velha. Né, Alan? Uma tesoura velha. Vocês usam uma tesourinha velha, tá? Não vai usar tesoura nova de tecido, não. Aí a gente faz assim, ó, gente. Primeiro eu preciso alinhar pra deixar ele da mesma altura. Tá? Aqui, ó. Presta atenção nisso. Vamos lá. Vou vir aqui e vou encaixar esse aqui, que é o mais... Sempre com o carrinho virado pra frente. Você encaixa primeiro um lado. Depois você encaixa o outro. Encaixou os dois lados. Opa. Encaixou os dois lados. Você vai ouvir um tequezinho, tá? Encaixou os dois lados. Segura essas duas pontinhas e puxa. Só isso. Tá? Ó. Se não der certo, não vai acontecer. Tira. Se não der certo, não vai encaixar. Ele não vai fechar. Tá? Mas, por exemplo... Você conseguiu de primeira? Claro. Porque sempre ao vivo, não. Sempre ao vivo trava essa parte. Dá licença que Deus me abençoou. É. É o mola gravando. Te deu sorte. Ó, gente. Vou tirar. Vou colocar de novo. Pra vocês verem, tá? E pra fechar a boca do Alain. Ó. Olha. Que a vingança vem a cavalo, hein? Ó. Bota juntinho aqui. É importante vocês colocarem o zíper. Não assim, tá? Presta atenção pra não ficar assim, encavalado. Ajusta aqui. Mas o segredo tá no cortezinho que a gente fez. Então, coloca primeiro uma parte. Encaixa primeiro esse dentinho aqui. E depois encaixa esse dentinho aqui, ó. Encaixou. Como eu deixei essas duas pontinhas, segura. E puxa. Só porque o Alain falou. Agora os nossos comerciais. Você já tem o Clube Bonecar? Só o Alain, Clarudo. Pois é. Mais de 100 projetos disponíveis para o Plano Agulheiro. E mais de 65 aulas com qualidade de HD. Então, corre lá, assista. Não, é HD. É Full HD. É Full HD. Full Master Blaster HD. Assine seu Clube Bonecar e tenha direito a certificado no final dos cursos. Você também tem cupom de descontos no site, na loja física. O Agulheiro tem 5% de desconto. Então, não fique de fora. ClubeBonecar.com.br onde você consegue tirar todas as dicas da professora Dayana de muitos anos. Muitos anos de experiência. Você me chama de velha? Pronto, Dayana. Eu te dei um promenso aí. Vai lá. Ó, gente. Conseguiu? Claro. Aê. Fechei. Agora a gente vem bem aqui no finalzinho, ó. Um pontinho com agulha e linha. E vamos costurar. Pra isso aqui não perder o cursor nem abrir, tá? Então, vai fazer um pontinho de um lado. E vai fazer um pontinho do outro lado também. Depois vamos na máquina. Na competição de pintura das casinhas, ficarei no time da Dayana. Quem? A Joana, que é a neta da Lenília. Joana, Joana. Começando errado, hein? Cola comigo, Joana, que a vitória é certa. Cara de pau. Pô, a vitória tem sabor de mel, hein? Ó, isso é vingança. Isso não é vitória. Passa no ponto. Ó. Muito bem. Não tá aparecendo nada no... Você tem que trazer uma pro meio aí. Tá. Eu vou cortar aqui e vou mostrar o que eu fiz. Ó. Vou cortar aqui o excesso do zíper agora. E vou mostrar o que eu fiz aqui pra vocês. Eu fiz um pontinho à mão, tá? Pro zíper não correr o carrinho e não sair aqui. E aqui também, ó. Pra esse zíper não abrir. Vou abrir aqui. E vou desvirar essa peça. Desvira. Desvira. Aí agora, a gente vai indo pros finalmentes, praticamente. Primeiro... A gente vai vir aqui, ó. E vai fazer assim. Vai pegar uma tirinha de tecido. Que você coloque aqui, que caiba na sua lateral e tenha uma sobrinha de cada lado. Pelo menos um centímetro sobrando de cada lado. A gente vai fazer um falso viés. A gente vai cortar quatro centímetros. Só que esse não precisa esticar. Esse pode ser retinho. Então, quando você pegar o seu tecido do forro, você vai comprar cinquenta centímetros. Você já tira ali uma tira de sete centímetros na lateral toda. E depois você vai aproveitando os pedacinhos pra você fazer os acabamentos, tá? Não corta de qualquer jeito o seu forro não, pra você poder aproveitar. E a gente vai finalizar aqui. Só que antes a gente vai na máquina. Vai arrumar aqui o encontro, ó. Viés com viés. Arrumo. Abri meu clips. E a gente vai passar, antes de qualquer coisa, um zigue-zague aqui pra fazer um acabamento bonito. Ele não dobrou ali quando você colocou o clips? Não. Aonde? Peraí. O quê? Do outro lado, a gente colocou o clips. Aí, não sei se tem problema em dobrar. Não, aqui não tem importância, não. Aqui, ó, que você tá falando. Isso. É porque agora a gente vai fazer só uma costurinha de segurança. Quanto eu preciso do tecido vintage para fazer as três necessárias? As três é aquela lá. Aquela lá? Aquelas outras. É, pra fazer as três com forro. Meio metro de cada. Pelo menos. Isso se você faz tudo certinho, assim. Se você erra um pouquinho, é melhor você pegar um metro, pra você ter mais segurança. Ó, pus o clips. Vou na minha máquina, ponto de zigue-zague. Aumento o ponto, um ponto grande. E vamos costurar. Na pontinha. Essa é uma costura de segurança, tá? No dia do curso terá chocolate quente, estou com vontade, no curso das casinhas aqui de pintura. Nesse calor, eu acho que não vai rolar o chocolate quente. Mas a gente faz no café, tem gente que pede, tá, gente? Pode pedir no café. Mas pra servir aqui pra vocês, eu acho que eu vou servir um chá bem gelado. Tá bom, vou virar. Depois, se você olhar o site e quiser mais coisa, manda foto lá que a gente... Depois a gente responde, tá bom? Sempre manda coisas... Gente, nós mandamos produtos pro mundo inteiro. Mundo inteiro que habla espanhol, português, senhoras e todas as línguas aí. Só entrar em contato. Entenderam por que que tem que ser uma agulha mais grossa? Ó, a gente tá costurando em cima do zíper. Se for uma agulha fininha, já era. Ó, fiz o zigue-zague. Dá um zoom aqui pra mostrar, mola. O zigue-zague que eu fiz. Vou trocar a linha. Tô com a linha rosa, vou voltar a linha branca. Porque é o meu acabamento. Mola. Perfeito. Muito bom. É isso. Foi pra mala? Não, foi pra máquina. Mola foi pra mala. Eu achei que ia xingar, digamos. Foi pra máquina, né, meninas? Ficou ótimo. Mola tá aprovado, gente. Ele tá em período de experiência ainda, hein? Mas é isso. Esse é o zoom da máquina. Ó, voltei a linha branca, porque agora a gente vai começar acabamento. Venho aqui. Volto meu ponto pra costura reta. Aumenta o ponto. Vamos aqui, ó. Uma costurinha reta, deixando uma sobrinha de cada lado. Pode contratar um mola. Pode contratar um moço mola, que a Vanessa colocou aqui. Dona Creuza disse que comprar a volta é crime inalienável. Pelo menos aqui nas lives. Mas ele compra, Dona Creuza. Ele é cara de pau. O mola é 10. Pode contratar. Ih, agora a mãe do mola pedindo pras amigas descrever aqui. A tia do mola... Se eu falar, se eu... Ah, eu vou falar pra minha mãe de ela aí. Manda o link pra ela, pra ela entrar aí. Muito bem. Ó, gente. Costurei as duas tirinhas de tecido aqui, tá? O que a gente vai fazer agora, ó? Vou virar pra cá. Dobro essa ponta. Vinco. Dobro essa ponta. E vinco. E aqui a gente vai fazer assim, ó. Dobro e dobro. Clipse. E vem dobrando tudo. Vem jogando tudo pra dentro. Contrata. O mola está contratado. Dai, que bom te ver. Estava sentindo falta de você. Beijo, Márcia. Beijo, Márcia. Você estava descansando, Márcia. Ó. De novo. Ó, aqui eu deixei apertadinho. Um pouquinho, ó. Vou sofrer um pouquinho, mas vou conseguir. Gente, eu já estava feliz com as lives do YouTube, né, gente? E agora com o Instagram, nesse nível de live, está top. Vocês podem, quem quiser ver a Dayana de frente e a imagem de cima, está lá no Instagram. Meu Deus, isso está um abuso. Do Facebook, do YouTube. Vocês veem as duas imagens de lado em alguns momentos. Muito bem, meninas. Ó, aqui a gente chegou no seguinte ponto. Eu posso fazer um acabamento com ponto invisível à mão ou posso ir na máquina e fazer um ponto à máquina. Sugestão. Vamos lá. Você é perfeccionista, gosta de tudo perfeito, acabamento perfeito? Faça o ponto invisível. Você vai fazer pra dar de presente, pra vender? Gente, geralmente as pessoas não observam, porque depois que isso está pronto, vai ficar lá dentro. Ó, é uma coisa que é indiferente se está feito à mão ou não, tá? Mas vai do gosto de cada um, tá? Lembrando que se você vende, esse tempo que você faz o ponto à mão, aqui vai fazer muita diferença, tá? Então vamos aqui. Volto pra máquina. E vou costurar. Daí uma máquina simples, eu consigo fazer essa necessaire? Sim, essa máquina que eu estou usando é uma máquina caseira comum, gente. Pode usar a sua máquina caseirinha, só troca a sua agulha. Amo aprender com você... Ah, deixa eu colocar aqui. O outro lado agora. Ó, e eu vou repetir pra vocês. Esse é uma das formas de fazer essa necessaire. Existem outras, tá? Existem outras formas. Se vocês olharem aí pelo YouTube, tem várias professores que ensinam a fazer sem viés, né? Ou tem outras formas de colocar o viés e o zíper, enfim. O importante é você usar o painel, que é lindo. Ó, corto todas as linhas. Preste atenção. Aqui tá pronto. As minhas laterais. Rebatidinhas. Prontinhas. Agora, já vem na modelagem da nossa necessaire, a caixinha de leite. Então, a gente vai vir aqui, ó. Vai dobrar. Dobro. Viro o meu viés pra lateral. Clipsezinho de um lado. Clipsezinho do outro. Viro o seu viés pro mesmo ladinho que você virou o outro. Junto aqui. Clipse aqui. Zig-zag na máquina. E vamos fazer aquele mesmo zig-zag que a gente fez, tá? Ó, dobra a necessaire assim pra deixar o cantinho livre. De um lado. Vou do outro agora. Pronto. Fundinho pronto. Agora, vamos fazer o acabamento final com o viésinho. Que não é enviesado, hein? Não precisa ser enviesado. Deixa aquela sobrinha que eu falei pra vocês, ó. Dos dois ladinhos. Mais ou menos aqui, ó, gente. Um centímetro e meio de cada lado é o suficiente pra você ter uma margem bacana pra você virar. Ó, ponho aqui e vamos lá. Aqui talvez seja um pouquinho difícil de ver o que eu tô fazendo porque a necessaire cobre a imagem. Mas é só uma costura reta, tá? Opa! De um lado. Agora, vamos do outro. Aquela costurinha com zig-zag que eu faço antes, ela é uma costura com segurança, ou seja, ela estabiliza o tecido. Então, facilita na hora de você costurar. Dobro. E não precisa ficar com medo de dobrar a necessaire, gente. Dobra ela pra vocês conseguirem costurar. Muito bem. Dobrei, costurei. Agora, eu vou fazer o acabamento aqui, ó. Viro pra dentro. Viro pra dentro. E aí, agora, ó, vou cortar, acho que tá grande. Viro. E viro. Deixa eu vincar aqui antes pra facilitar. E aí, agora, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, vamos para a máquina. E vamos rebater essa costura. Costurei de um lado, costurei do outro, e agora eu vou fazer o último ladinho aqui, ó. Ó, a luta, gente, para dobrar o viés. Meninas, estão perguntando se dá para embutir o zíper. Dá. Outra técnica de colocar o zíper. Aí, vai colocar de uma outra forma. Com forro solto, é outro jeitinho de colocar. Ou tem como embutir também, por isso que eu falei, tem várias formas. Tem como você embutir no próprio viés. Aí, é um outro jeito de colocar. Tem várias formas de colocar. Por isso que é bacana esse modelo, porque é um modelo bem comum. Então, se elas olharem várias aulas de professoras no YouTube, elas vão ver várias formas de colocar. Ó, gente, forrinho pronto, todo preso. Vou abrir e vou desvirar. E ela está prontinha. Ó, que moleza. Prontinha. Ó. As duas prontinhas para vocês. Exigente, está vendo? Nunca está bom o que a gente faz para ele. É um pouquinho mais para cá, um pouquinho para lá, um pouquinho para lá. Agora a nossa pré-fone. Para cá. Sim. Gostaram, gente? Vamos finalizar outra? Eu já trouxe a outra bem adiantada. Vamos finalizar a outra, tá? Muito bem. Olha, Lan, terminei a primeira. Você tem pergunta para me fazer? Mas agora tem uma equipe, não tem soma, né? Não. Tem uma equipe. Você quer ir sentadinho, né? Oi? Você quer ir sentadinho, né? Pois é, né? Faz parte do acordo do seu salário no final do mês. O oficial? Não. Salarial. Muito bem. Então, vamos lá. Vamos para a próxima parte. Quanto tempo nós temos de live? Uma hora. E seis minutos. Você quer que eu faça essa aqui amanhã? Pode ser quase amanhã. Pode ser. Pode ser, né? Melhor. Eu acho. É, mas vai ter essa qualidade, né? Senão não vai ficar... Não, é melhor fazer essa qualidade porque eu não consigo com essa qualidade. Então, tá bom. Então, vamos embora. Então, vamos lá. Gente, ó. Eu vou aqui fazendo... Vai falando aí, então, que eu vou fazendo aquelas costurinhas de segurança, tá? Eu vou adiantando aqui algumas coisas e aí vocês vão falando aí, tá? Vamos conversar, né? Enquanto ela tá costurando, gente, pergunta, fala que eu vou lendo aqui. Fala que eu te escuto. Vai perguntando que eu vou falando. Deixa eu só adiantar um passo aqui. Volta no microfone, por favor. Já tá voltando. Vamos lá. Lindíssima. Lindas, amei. Lindas, ficaram lindas. Calma aí. Por quanto vender as peças, a maior e a menor? Aí, gente, eu vou ter que fazer a conta aí. Amanhã eu entro e passo para vocês numa live aí que dá aí. E eu já sei. Já fez o preço? Olha, olha que você, com preço, é bom. Eu venderia a pequena por R$ 49,90. E a grande? R$ 79,89. Qual o número da agulha, por favor? R$ 90,90 barra 14. Daiana, não tem como embutir este zíper para ficar um acabamento mais bonito? Tem. Ixi, gente, a gente tem mil formas de fazer. Como a Daiana falou que tem várias formas. A ideia que ela tá ensinando. Hoje eu vou ensinar desse jeito. Porque eu acho que pra quem tá começando, pra quem tá começando a costurar, a fazer, o maior desafio é o zíper. É verdade. E se essa pessoa, desse jeitinho, eu sei que ela vai conseguir colocar. Porque eu já dei aula durante muito tempo em sala de aula e sei qual é a dificuldade da aluna e a frustração de não conseguir colocar um zíper. E por isso eu desenvolvi essa forma de colocar o zíper, que é fácil, simples e rápido. Tem gente até que finge que não quero fazer bolsa nem necessidade, só por causa do meu zíper. Tô costurando a costurinha de segurança em volta, hein? Vou agora lá pro Instagram pra ouvir o comentário de vocês, hein, gente? Eu achei que já tava pronto isso aqui, mas não tava. Vamos ser rápida. Da hora de puxa-papo com a da, gente, o que vocês querem perguntar? Fala aí. Regina, obrigado, tá marcando as amigas no Instagram. Ó, eu vou voltar pro YouTube, pessoal, tem 73 aqui no Instagram, mas o pessoal não conversa, quieto. O povo tristinho aqui, gente. Vamos lá, animar Instagram. Vocês vão deixar ele falar isso de vocês, meninas? É encantada, Lígia, botar aqui. Vocês são tristinhas? É devagar pra comentar. Amo seus ensinamentos, dá a entrega total. Obrigado, a Cláudia botou aqui, dá arte em pano. Está costurando forro? Tô costurando forro. Com forro aqui também. Gente, olha esse tecido, gente. Olha esse fundo da NCC, que lindo. Prestando atenção, assistindo e trabalhando, risos. Tenho medo do zíper, tá vendo? A ideia é essa. Já tem lives da Dai aí, gente, também ensinando. O zíper... Como é que ela acabou, foi embutido. Mas eu acho que o primeiro eu vou ensinar. Dessa forma, já que vão vir outros painéis de NCC, eu tô sabendo aí. Vocês me falaram que pode vir. Tudo lindo. Dai, você tem bolsinha de levar marmita no trabalho? Não. Essa não dá ainda, né? Não, muito pequena. Não, muito pequena. A Clá... Clá... Dama Seno. Clá da Masceno. Diz que é a primeira vez por aqui. Tem mais alguém pela primeira vez? Seja muito bem-vinda, Cláudia. A Regina falou, eu vou tentar fazer com o zíper sim. E agora eu vou lá pro YouTube, ver o povo do YouTube. O que estão falando? O que estão falando? O que estão falando? O que estão falando? Ó, cadê? Amanhã eu não estou em casa. Não, eu vou fazer agora, já tá fazendo. Perfeita, amei. Valor bem honesto e justo. Dai, não é exagerado. Muito obrigado por responder. Essa forma de colocar zíper é a mais fácil que eu já vi. Eu adorei. Lindas. Dá pra fazer na máquina caseira. Dá. Estou assistindo e trabalhando. Essa composição está linda. E já tá pronta, gente. Quem não tava aqui no começo, é um painel com seis necessaires, tá? Costurei. Vamos lá. Quando vocês forem fazer a grande, que é essa aqui, essa aqui é uma necessaire box que a gente chama, tá? Porque ela vira tipo uma caixinha. Vocês vão colocar o forro, faz a costura de segurança no tecido. Lembra que aqui tem uma margenzinha, tá? Pra quem não sabe, isso aqui eu tirei de um painel estampado, onde vem duas necessaires desse tamanho com estampas diferentes e quatro dessa aqui, tá? Detalhe no fundo das necessaires, sempre com detalhe bonito. Então, o importante, o que a gente vai fazer aqui? Coloquei o forro. Eu vou agora recortar o excesso do forro, deixando a margem bem pequenininha em volta da costura. Essa costura de segurança, ela facilitará a sua montagem da peça. Então, não despreze esse passo. Não faça isso. Você vai ver como é mais fácil montar desse jeito, tá? E aqui, ó, você corta com cuidado, porque esse retângulo que vai te sobrar no forro, esse pedacinho aqui, é o que você usa pra fazer aquele viés aqui no fundinho. Então, você aproveita, não desperdiça esse acabamento aqui, esse tecido. Então, vou cortar aqui toda a volta. O Alan pode continuar lendo os comentários aí. Quem tiver pergunta, faça. Deixa eu comentar uma coisa que eu ia falar no... Isso aí não falei. Ontem eu fiz uma live falando sobre empreendedorismo e uma pessoa mandou uma mensagem com uma dúvida e aí eu resolvi até abrir uma caixinha. Eu já vi que tem um monte de pergunta lá. Eu ainda não respondi, porque eu vou responder com calma. Eu tenho que parar com calma e eu quero responder com calma vocês. Você vai responder com a caixinha em cima e eu vou responder com a caixinha na pergunta original pra vocês. Mas dá pra fazer isso em outro dia? Usando a caixinha? Não, tem que fazer hoje. Tá. Então, eu quero ver se eu termino aqui e eu começo a responder a vocês, tá bom? Eu não... Não é que eu não vi. Eu já vi, mas eu ainda não consegui parar pra responder, tá bom? Então, eu vou responder um pouco hoje e vou responder um pouco amanhã, tá? Mas não sei se eu vou conseguir responder todo mundo, porque eu não sei quantas perguntas tem lá. E, às vezes, as perguntas são meias parecidas. Então, às vezes, numa resposta eu já mato as duas. Tá? Mas eu vou ter prazer de ajudar vocês no que eu puder. Fez um minutinho. Foi bem legal a nossa live de ontem, né, Elan? As meninas falaram muitas coisas. Muito, foi muito legal. Os comentários, a gente tá... Você tá ali quando acabar a live, pedir pra botar os comentários pra alguém quiser reforçar alguma coisa. Tem sido bem legal, porque a Dana consegue ler, gente, também depois. Deixa eu limpar aqui. Muito bem, gente, ó. Ela vai ficar assim. Ok? Procura deixar bem certinho. E agora, a gente vai começar a montagem. A gente vai começar montando a nossa necessaire pelo zíper. Então, aqui, mais fácil ainda, porque é reto. Ó, primeiro o viés e depois o zíper. Então, vamos lá. Daquele jeitinho. Agulha no centro. Viés dobradinho, pra quem não sabe fazer viés. No começo dessa aula, eu ensinei a fazer detalhadamente como corta e como faz o viés. Deixa eu ver se vocês estão falando alguma coisa aqui. Desculpa. Você falou que ia falar alguma coisa. Eu tô deixando você falar. Peridone. Vamos lá. Esse tecido é colado com spray na manta R2? É. Spray na manta R2. Isso mesmo. Acabou minha linha. Acabou a linha da bobina. Pra ajudar. Mais um motivo por essa pergunta. Dá pra fazer? Já respondeu? Tremeu tudo aí? Tremeu tudo aí? Eu bati no iPhone. Estou assistindo, trabalhando. Essa composição tá linda. Muito linda. Os beijinhos da Inglaterra. Quem é de fora do Brasil que tá aí na live, gente? Depois eu vou perguntar de que lugar do Brasil você tá. Mas quem tá aí de fora do Brasil acompanhando a live da Dive? Fala que país que você tá. Ótima ideia para o Dia das Mães e Dia Internacional da Mulher. Sim. Esse painel tá top pra isso também, gente. Acho que tá lá no Instagram pra movimentar o povo. Acho que tá lá no Instagram. Dai faz uma bolsa pra levar pratos, comidas prontas pra nossas festas de familiares e amigos. Ah. Eu te saio o limite agora, Dai, criando um tecido. É aquela do Natal. No site só havia esse painel. Pra já é o único que tem. Ou também tem mochilinhas. Não. No momento de necessidade só tem esse. Mas nós temos vários tecidos do coração de pano. Inclusive, aquela chegou agora. A gente já tem uma categoria tecidos do coração de pano? Já. Tá em cima. Tecidos exclusivos. Tecidos exclusivos lá no... Em ciminha do site, como diz a Carla aqui. Meu Deus, que coisa linda. Quem nunca fez uma necessaire na vida, consegue fazer esse projeto? Consegue. Só seguir aqui. Seguir o passo a passo, você consegue. Vamos ver... As meninas que estão longe de casa. Algumas estão em casa, né? Tem muitas portuguesas aqui. A Isabel Ovilha é de Portugal. Está em Portugal. É de Portugal. A Michelle é de Luxemburgo. Deixa eu... Enquanto o pessoal do... A Anabella tá na Alemanha. Deixa eu lá no Instagram pra vocês... Calma aí no Instagram. Preciso estar aí pra vocês falarem, hein? Muito bem, gente. Ó, eu vou trocar a linha, porque agora a gente vai rebater a costura. Vou voltar com a linha rosa. Nunca fiz necessaire, mas acho que com essa explicação eu vou conseguir. Ah, vai. Com certeza vai. Instagram, tem alguém internacional aí? Longe de... Ou longe daqui, ou longe de casa? Do Brasil. Quem será que tá mais distante da gente? Calma, não confunde as coisas. Porque tem um delay. Deixa eu ver se eu ver do Instagram. Muito bem, gente. Ó, virei. Virei ligeirinha, viu? Gente, que imagem top. Virei aqui. Nosso viés, que nada mais é do que uma tira, uma faixa enviesada de 7 centímetros, que eu cortei, passei dobrado e costurei aqui na parte de cima da necessaire, nessa parte superior. No painel vai estar indicando lá, zíper, tá? Então, fiz isso. Vou fazer do outro lado a mesma coisa, ó. Essa é a bolsa grande, tá? Muito obrigada. A necessaire grande, não é a bolsa. Essa é necessaire grande, obrigada. Essa é necessaire grande. Tranquilo até aqui? Rebati a costura aqui. Fiz uma costura de segurança em volta, na margem. Cortei o excesso do tecido. Aqui eu tenho o painel na frente, manta R2 no meio de 100 gramas e forro atrás. Esse copinho de café não tá legal, né, Marge? Pois é. Tirou, né? Cadê a minha xícara? A aula... Aqui tem até taça de ouro aqui que eu trouxe pra você. Inxalá. Tem taça, mas não tem xícara ainda. A aula vai ficar gravada? Sim, no Instagram e no WhatsApp. Então, pera aí só um pouquinho, que eu tô fechando... No Instagram e no YouTube. Ô, Jesus, já deu pra ele hoje. Presta atenção, eu tô recapitulando aqui, tá? Então, essa é necessaire grande. Tem o painel com a aula da pequena também, tá bom? É um painel só, você faz tudo isso. Então, muito bem. Rebati as costuras, fiz costura de segurança. Costurei o xadrez aqui, enviesado numa faixa de sete centímetros. Troquei a linha da minha máquina pra linha da cor. E agora a gente vai rebater a costura com um pezinho de máquina deslocado para o lado esquerdo. Pra ficar uma costura bem rente. Rebater uma costura bem rentezinha aqui, ó. Aonde eu fiz a vira do tecido, tá? Essa costura, ela tem que pegar aquela virinha que tá lá atrás. Dona Creus está no Sri Lanka, que ela mandou dizer aqui. Sri Lanka, Dona Creus. E a Meire está na Alemanha também agora, então... Que horas são na Alemanha, hein? Agora você pode fazer a pergunta aqui no lugar do Brasil, porque agora vai chover o Brasil inteiro. Eu quero saber, de São Paulo, quem é a pessoa mais distante? Ah, você vai assim, você vai falar os 27 lugares? Não, ó, eu acho que mais distante daqui... 28, misericórdia. Acre, Rondônia... Pergunta quem tá do Brasil, onde tá. Tá bom, gente, quem tá do Brasil, onde você tá? Ele quer que eu pergunte assim, eu vou perguntar assim, porque eu sou obediente. E hoje eu vou pedir um pix. Vai não, filha do mês já foi, seu pix. Agora, dia 20, é o pix do governo. É ele que ganha um pix, vai trabalhar pra pagar o seu sócio. Vamos virar aqui. Que lugar do Brasilzão desse, meu Deus, vocês estão, gente. Rondônia, serve pra você? Tá vendo? Varginha, Minas Gerais, Curitiba. Varginha do ET? É, ele botou o ETzinho. O ETzinho? O ET Bilu? Bilu. Você não é dessa época, Mola, eu acho. Você lembra do ET? Ele era criança, ele tinha medo. Eu não sei a história do ET Bilu. O que ele falou? Ele tinha até vozinha dele, né? O ET Bilu tinha vozinha. Maricata, Aquário, ele falava. São Carlos, falava. Não me atrapalha a ler. Em Dayatuba, só que pertinho, Chocolates Gabriela. Seja bem-vinda, Chocolates Gabriela. Venha na loja, Chocolates Gabriela. Ele não pode comer Chocolates. Eu te recebo ele com prazer, Chocolates Gabriela. Não, ele tá de dieta. Torres, a mais bela praia do Rio Grande do Sul. Nós passamos por Torres. Bebedouro, Rio Grande do Sul, Brasília. Ó, gente, se Deus quiser, nós vamos estar na feira de Goiânia. É o Goiás ou Goiânia? É um do lado do outro. Viamão, Espanha, São Luís do Maranhão, Barbacena, fala. A Meire disse, Dayat, que o lugar da Alemanha é 21,51. 21,51? Ó, gente, agora eu vou colocar o zíper daquele mesmo jeito. Deixo sempre a sobrinha do zíper de um lado e do outro, tá? E vamos encaixar aqui, ó, o dentinho aqui, bem rentezinho. E vamos rebater a costura agora aqui em cima. Então, eu desloco a agulha pro outro lado, tá? Essa é uma forma fácil. Não tem que trocar pé. Todo mundo consegue colocar esse zíper, gente. Tá bom? Existem várias formas de colocar. Colocar embutido, embutir no viés. Várias técnicas. Vamos começar aqui pelo mais fácil. Você que sabe fazer de outras formas, já sabe como eu tô falando. Faça aí, tá bom? Mas eu queria trazer uma forma bem simples que todo mundo conseguisse. Fabi, São José do Rio Preto. São Bento do Sul. Maceió. Aracaju, Chile. Alvorada. Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Esse viés não precisa ser enviesado, não é? Esse viés é enviesado. Expliquei na primeira parte da aula, tá? Todos. Viés de 7 centímetros enviesado. São. Minto, desculpa. Peraí, deixa eu explicar. Esse viés não precisa ser enviesado, porque aqui é reto, tá? No redondo precisado. Porém, como eu tô fazendo um padrão, um conjunto, lá tá enviesado. Então, o meu xadrez, ele tá no sentido contrário. Se eu fizer aqui reto, o xadrez vai ficar com outra forma. Por isso, eu mantive o viés. Que não faz diferença nenhuma também aqui no reto, tá? Então, vamos colocar o zíper do outro lado. Estou em Brasília, Araranguá. Com esse painel, tudo fica muito prático, maravilhoso. Santo André. São José do Rio Preto aqui, de novo. Porto Alegre. Muito linda essa necessidade. Santa Cruz, Rio Pardo. Mato Grosso, São Paulo. Distrito Federal, São Gonçalo. Conheço São Gonçalo, hein, gente? Lembrei muito de São Gonçalo ali, né, aqui em Centrinho. Porto Alegre. A primeira casa que a gente morou, quando a gente casou, foi Itaboraí, aí do lado. Niterói. Garopaba, Cotia. Muito bem, meu povo. Ó, zíper colocado dos dois ladinhos. Quando eu faço aquela costurinha que eu rebati aqui, ó, eu dou movimento, eu formo a necessária. Eu dou estrutura pra ela, tá vendo? Então, o que que falta agora? Orar e colocar o zíper. Vamos lá. Você quer que eu dancei na frente pra tirar a atenção delas? Por gentileza. Eu não acredito muito... Pensamento positivo que fala. Por favor, todo mundo aí. Ó, vou cortar o dentinho. Tô brincando, gente. Ó, corta o dentinho. Corta o dentinho. Sim. Com a tesoura azul. Com a tesoura véia. Não com a tesoura cor de rosa, nova da Diana. Importada. E corta o outro dentinho. Jesus. Pronto. Faço isso de um lado. E faço isso do outro lado. Muito bem. Por que que a gente faz dos dois lados? Porque nessa bolsa maior, eu vou colocar dois zíperos, tá? Olha. Ah, precisa ser dois? Você tá botando só pra... Não, pode ser um só. Mas eu vou colocar pra vocês verem como coloca dois. Então, eu vou colocar desse aqui, tá? Desse comum. Pra vocês verem que vai funcionar do mesmo jeito. Ó. A aula vai ficar salva sim, gente. No Instagram e no YouTube, tá bom? Encaixei. A lateral aqui rente. Certinha. Tá dando pra ver, Mola? É... Como é? Você vai pegar na pancânea... Foi. Foi? Ó. Encaixei aqui. Tá vendo que eu deixo um dentinho mais alto um pouquinho que o outro? Isso facilita. Encaixei aqui. E... Aí, com ele bem na pontinha, eu venho aqui com o outro, ó. E... Empurro. Aqui? Seguro. E puxo. Luxemburgo está com neve menos quatro graus. Uau. Devia estar em Luxemburgo. Eu devia estar em Luxemburgo nesse momento. Porque o calor que tá em Tupeva... O calor que tá no Brasil... Pessoal, lembrando... O site pra comprar esse painel lindíssimo... Por R$39,90... Fazer seis necessaires... Compras acima de R$200,00... Você pode passar lá em dez vezes no cartão... De hoje até segunda-feira... Ganhar quatro metros de zíper azul que ela tá usando... Combina com todas as necessaires... Mais oito zíper... Sendo dois do logo do coração... De pano... Você já usou o logo de alguma delas? Usei no outro. Tá. Ah, não. Não usei. Não usei logo ainda. Ó, gente. Coloquei os dois zíperes. Calma aí. Site coraçãodepano.com.br, tá bom? Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Deu uma bolha aqui, tá vendo? Então tá errado. Vou tirar esse e vou colocar de novo. Por que que dá essa bolha? É comum? Pode acontecer? Pode acontecer, porque na hora de empurrar... Provavelmente eu entrei mais com um do que com o outro. Porque eu fiz virado pra elas. Agora eu tô fazendo virado pra mim. Pronto. Agora ficou certinho, ó. Vocês vão fazer sempre virado pra vocês, né? Eu virei ao contrário pra vocês enxergarem. Ó. Coloquei os dois. Correndo certinho. Vou deixar aqui no centro. Vou na máquina. Aqui vou fazer na máquina aquela costurinha que eu fiz a mão na redonda. Aqui eu vou fazer na máquina porque eu tenho espaço. É só uma costurinha pra esse zíper não abrir. E a gente não perder o nosso trabalho. No redondo é mais difícil de você fazer isso aqui. Então faz na mão, tá? Já corto aqui o excesso do zíper. Vou fazer no outro também. Na Alemanha tá menos sete. Também podia tá na Alemanha. Não, filho. Deus te quesito perva. Tu fica feliz aqui. Deus te quesito perva. Nesse calorzão e vamos embora. Nesse calor. Eu que derreto no calor. Mas tudo bem. Deus sabe o que faz. Senão eu ia ser muito besta. Gente, eu derreto no calor. Derreto. Ó, tá pronto. Vamos agora desvirar. Ó. Ai, ai, ai. Pra cá e pra cá. E o cursor não sai. Ah, não sai mais? Já costurou, né? Já costurei, meu filho. Gente, olha como é que vai ficar bonitinha essa necessaire. Bonitinha, não. E você vai fazer duas da S4 da outra. Bonitinha, não. Muito bem, ó. Virei, fecho pra facilitar a minha vida. E agora a gente vai fazer assim, ó. Preste atenção. Lembra aquele negócio que tava cheio de ponta? Que parecia pro Alain Carretel de botar renda? Agora a gente vai pegar. Aquelas duas partes menores, unidas com o zíper, virou o que vai encaixar nessa ponta aqui, ó. Junto ponta com ponta. Muito linda, bonitinha não, linda. Ponta com ponta. Dica. Aqui você pode fazer, pegar uma fitinha, fazer uma tirinha de tecido e colocar aqui. Opa, eu esqueci, então não vou fazer, mas você pode fazer, tá? E fica aquela lapelinha pra puxar. A gente grava outra nessa cena, os dois. Sim. Aí você faz isso. Muito bem. Zig-zag na pontinha. Ponto grandão. E vamos costurar. Pessoal, alguém falou do dia das mães, hein? É verdade, hein? Se você já tá pensando aí, desenhando o seu ano, aproveita. O painel tá R$ 39,90. Faz seis necessários. Faz R$ 6,60 cada uma. Esse tecido já todo coordenado, tudo pronto, gente. É costurar, claro, botar manta, fazer revés, mas a carinha da necessaire, as combinações já tá pronta. Muito bem. Com isso aqui já prontinho, agora o que que eu vou fazer? Cadê minha tirinha? Eu quero esse tecido das três necessaires. É seis necessaires esse tecido. O painel são seis. Vou vir aqui, presta atenção agora. E eu vou costurar aqui, ó. De um lado e do outro. Costura reta. Vai, se eu quiser colocar uma renda. A outra você podia botar uma rendinha, pode ser? Pode colocar, gente. Pode rebater a renda no meio da necessaire. Pode embutir a renda no viés. Você vê que nem precisa de renda, porque ela já fica bem chamadinha. Mas ela já é tão linda que nem precisa de renda. Muito bem, ó. De um lado. Do outro. Vocês vão ver a mágica acontecer. Se o calor derreter, essa gordura já estava seca, Dai. Ó, ia ser bom, hein? Recreate. Já comprei as minhas. Mas ia compensar, né, gente? Se a gente morasse assim na praia, geralmente na praia é a região mais quente aqui no Brasil. Ia ficar todo mundo em forma, né? Era só ir de férias para a praia. Era só ir um mês para a praia, gente. Que resolvia. Come na praia igual um pouco. Como é que faz? Ah, eu não comi tanto na praia. Comi. É, comi. Comeu. Muito. Era tipo assim, passou açaí, come açaí. Passou milho. Parece que nunca comeu na vida. Na verdade, o negócio de praia é que tem que ter shopping junto, gente. Shopping, não. Se não tiver aquelas barraquinhas, barraquinhas de maiô, de canga, de chapéu. Os cabelos passando com diversidade de alimentação. É assim que ela gosta. Se não é praia de deserta. Esse negócio de praia deserta exclusiva não é comigo, viu? Não é, não é. Não gosto, não me leve para isso. Muito bem, ó. Venho aqui, dobro e viro, tá? Vocês gostam como? Praia deserta exclusiva ou esse mini shopping? Mas ela diz que eu gosto de praia com shopping. Não é, só gosto de ter movimento. Gosto de escolher uma saídinha de praia nova. Eu gosto de ter tempo pra ir pra ir na praia. Se tiver tempo pra ir na praia, eu ainda não. Mas você tá jovem, filho. Tá começando a vida agora. Você é jovem ainda, jovem ainda. Você vai ter tempo. Amanhã, velho será, velho será. Você é jovem, vai ter tempo. Ó, dobrou ali. Eu vou dobrar aqui e vou rebater. Quantas painéis tem? Tem outras estampas no site? Rosineia, o painel de necessário é o primeiro. Mas nós temos tecidos de lavanda lá, corridos pra você fazer barra de pano de prato ou sainhas de boneca, vestidinho de boneca. Nós temos painéis de vestidinho, vários lá. Inclusive, essa coleção linda você faz também. Tá? A Dai vai mostrar no final, terminando a live, ela mostra de novo o painel na íntegra. Como é que vocês vão comprar e receber em casa. Isso. E a gente grava, de repente, sábado, a outra necessária com uma dica aí de usando renda ou outras coisinhas, coisitas mais. Ó, vamos aqui. Dobra aquele jeitinho, ó. Dobra, vira e rebate. Ó, gosto de praia vazia, deserta de preferência. É, é que você não passou na experiência que eu passei. Essa é a Dona Creuza. Aí a da Fátima falou, adoro comprar coisas na praia. Gente, estávamos em... Lá, acho que era Penha, né? Era na Penha que a gente estava, né? Santa Catarina. Sou roda, amo camelô. Estava na Penha, Santa Catarina. Estava lá, tiramos um dia pra ir na praia. Aí perguntamos qual é a melhor praia. Vamos numa lojinha, comprar chinelo, que a gente nunca sempre vai incompleto. Qual é a melhor praia que tem? Ah, praia... Não sei o que lá, falou o nome. É, gente, peteola. Como é que faz pra ir? Ah, você pega aqui um táxi, alguma coisa e vai. Muito bem, juntamos todo mundo. Bom, pegamos um táxi e fomos para a praia. Paramos assim na rua principal. Descemos até a praia. Chegamos na praia, gente. A praia é maravilhosa, linda. E só tinha gente, literalmente. O tempo foi passando, a fome foi apertando, a sede foi surgindo. Não tinha lugar nenhum pra comer, para beber, porque a praia era linda e deserta. E não pegava sinal de celular. Nós andamos, eu acho que uns dois quilômetros a pé, até a civilização. Né, Nanda? A Nanda era pequenininha. Ai, gente. Toda salgada, lambuzada. Tomei pavor. Agora eu só vou onde tem gente em movimento que passa cartão. Hipoglose pra todo mundo, gente. Olha, foi difícil. Ó, gente. Juntei aquelas duas pontinhas. Agora a gente dobra aqui, ó. Dobro aqui. Junto aqui. E aí, eu vou fazer o mesmo processo que a gente fez. Colocar o viés, fazer a costura, virar e rebater. Observem que esse viés aqui, eu não precisei fazer acabamento lateral, porque ele vai ficar aqui, ó. Escondido aqui, tá bom? Eu já tô com esse passo adiantado pra vocês. Então, vamos lá. Minha já tá aqui, ó. Já fiz um lado. Vou fazer os dois últimos lados. Então, vou pegar aqui, uma tirinha. E, ó, sempre com sobrinha. Vamos fazer a costura, depois virar e rebater. Resumindo, depois da experiência da praia deserta, linda, maravilhosa, eu quero mais é um calçadão. Vamos fazer uma coisa aqui, depois eu vou falar. Que há um tempo a gente não faz, um desafio. De um lado, do outro, a mesma coisa. São processos repetidos, ó. Então, vamos lá. Seu pai tá assistindo? É. Olha! Minha mãe entrava e o pai tá vendo. Isso aí, já. Não é que seu pai começa um novo negócio aí, já tá? É. Aprendedorismo. Seu pai trabalha com o quê? Como é que é que é que é que é o pai? Esposa do pai do Mola. Meu pai era piloto de avião. Uau! E você nunca quis? Ou quis? Eu já tive interesse nisso, mas se ela divergir pra esse lado, se não tivesse aqui também, ia ficar mais difícil pra sair, né? Tá vendo? Nossa! Corajoso ele, viu? Ele falou que toda vez que ele decolava, dá um gelinho na barriga. Imagino. Eu passo por isso também. Toda vez que eu viajo, que eu decolo também. Um gelinho na minha barriga. Na verdade, várias vezes durante o voo. Boa noite. Amei as novidades. Parabéns, Dayalan. Aí vai a Netflix e faz aquele filme de novo pra botar o mental pavor, né? Pois é. Vou contar uma história pra vocês, gente, desse final de ano. Fomos pra praia, né? Pra Ubatuba. E Ubatuba tem muita ilha. Exposed. Exposed. Aí, o Alan cisma de ver um filme uma semana antes, que é um filme de uma ilha deserta, que todo mundo morre. Todo mundo morre no filme. Não. Não, só sobram dois. Mas, praticamente, todo mundo morre na ilha deserta. Por que que ele queria ler esse filme antes de ir? Não, ele assistiu o filme e falou assim, vem cá, um filme muito legal, você tem pra ver com ele. Eu falei, Alan, eu não acredito, você não quer ir pra praia, eu vou ver isso, eu vou ficar com medo. Aí, chegou o dia de ir pras ilhas. Quem disse que eu queria ir? Falei, não vou. Ela acordou, ai, eu não quero ir, não. Você é só muito velha, mãe. Você foi? Eu fui, né? Aí, eu falei, ai, eu não quero ir, não. Não, não vou, não. Fiquei com aquele filme na minha cabeça. Aí, depois, eu falei assim, não, eu vou. Você é uma mulher, uma rata. Falei, eu vou. Eu vou. E fui. E foi muito bom. Né? Não aconteceu nada do que aconteceu na outra ilha, né, amor? Não, nada. Dá, Lilian, botou boa noite, amei as novidades, parabéns, Dayalan. Tô indo agora lá no Instagram pra ver o comentário de vocês. Depois, eu volto aqui no YouTube. Vamos lá, ó. Fiz aqui, agora eu vou rebater aquela costurinha. Não esquece de fazer as dobrinhas laterais. E bora rebater a costurinha aqui, tá? Gente, quem não quiser usar o viés do próprio tecido, como eu tô usando, pode usar um viés industrial, tá? Que é aquele já prontinho. Inclusive, gente. Vocês vão fazer aí bem caprichadinho, com muita calma, pra ficar bem bonitinho, tá? O senhor Roberto Mola botou, excelente trabalho, excelente vídeo, lógico, abraços. O senhor Roberto Mola não é um puxa-saca do filho, né? Aqui não é meu, né? Ó, não, então, ó. Eu elogio pra vocês. Parabéns pelo filho, senhor Roberto. Ele é meio abusado, senhor Roberto. Ele é. Ele fica mandando assim, ó, mais pra cá, só um pouquinho pra lá, mais um pouquinho pra cá. Mas eu tenho culpa, eu tenho certeza que é culpa não do senhor, né? Muito bem, acabamos. Ó, vou abrir. E aí, tchan, 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 dá pra você mostrar o painel, porque tem muito enxergo depois, hein? Vira o primeiro cantinho. Essa pergunta é minha, será que dá certo? Vira o segundo cantinho. Gente, só essa necessaire, pelo preço que a Day falou, já paga mais do que o painel, gente. Só uma dessa, olha que linda. A pequena já paga. E sobra 10 reais, gente. O painel, e você ainda tem, claro, tem manta, tem forro, mas você faz a necessaire, você paga. E a necessaire é comercial, gente. Gente, olha que coisa mais linda. Agora vai querer fazer a necessaire de todas as coleções dela. Agora, olha, gente. Me segura, Dayan. Por isso ela se chama box, porque ela vira uma caixinha, tá vendo? Um boxezinho. Aqui eu coloquei dois zíperes, nesse aqui, zíperes, zíperes. Aqui eu coloquei do coração de pano, e no outro eu coloquei aquele zíper comum. É uma opção, pode colocar dois ou pode colocar um. Lembra que eu falei pra vocês que naquela hora poderia embutir aqui, ó, aquela orelhinha pra poder puxar de um lado do outro? Eu esqueci desse detalhe, não coloquei. Mas vocês podem acrescentar. Linda, linda, linda. Você trocou um zíper? Eu não vi. Ué, uma eu fiz assim, uma eu fiz do outro jeito. Ó, os zíperes do coração de pano, que lindo, gente. Tem no kit de presente. É muito besta, né? Tem o cursor com o nosso coração. É muito besta. Ó, gente, que coisa mais linda. Então, ó, como eu falei pra vocês, a estampa é localizada. Parte de trás, parte do fundo, parte da frente, parte de cima. Se você fosse transformar isso aqui numa decessaire comum e construir isso aqui, pedaço por pedaço, você teria que cortar parte por parte, costurar antes, preparar, posicionar a estampa, fazer uma aplicação. Então, a gente consegue agilizar todo esse processo na estamparia digital dos tecidos. Ah, a Pelique, criando arte, falou que podíamos fazer frete grátis. Gente, o frete do coração de pano já é o melhor frete aí que eu conheço dos sites de artesanato. A gente negociou um correio, um super frete. A gente faz frete grátis praticamente, mas a gente gosta de dar presente pra vocês. Então, quem comprar acima de 200 reais vai ganhar 4 metros desse zíper azul, mais 8 cursores, tá bom? Isso aí. Então, aproveita, corre lá e parcela em 10 vezes a compra e o frete, vocês vão ver, pode comparar. Gente, o frete é muito bom. E outra coisa, eu vou falar pra vocês, frete é investimento, gente. Investimento em tempo, investimento em agilidade. Porque, ó, fala pra mim, pra você conseguir isso aqui sem o frete, você teria que vir aqui na loja. Quanto tempo ia demorar? Eu teria que me encontrar na Mega ou numa feira. Então, assim, é mais rápido, né? Muito bem, vamos mostrar o tecido, porque o meu diretor, o diretor tá aqui falando, mostra o tecido. Qual é o preço do tecido? R$39,90 esse painel lindíssimo pra você fazer seis necessaires. Duas da box e quatro da outra. Vamos aqui mostrar ao vivo. Essas duas lindinhas aqui, são essas aqui. Vocês farão quatro dessas, tá bom? Então, farão quatro dessas bolsinhas. Então, ó, tem aqui as duas. Essa aqui é deste modelo. Essa aqui é uma outra estampa, mas é esse modelo aqui, ó, que eu acabei de fazer, tá? É a box. Ela é bem grande, cabe bastante coisa, ó. Ela abre até aqui. Ela é tão estruturada que, ó, ela fica bem firmezinha. Gente, fala aí o que vocês estão achando. Quando eu viajo, eu gosto de deixar, às vezes, a minha necessaire assim, aberta, com o material dentro, que eu vou usar, que eu tô usando. E na hora de ir embora, eu fecho. Pedindo pra você medir elas, pra elas serem uma noção de tamanho da necessaire. Então, ó, esse aqui é essa box, é esse modelo aqui. Você vai ter nessa estampa, depois repete mais duas da pequena e aí, por último, essa aqui, que é essa aqui, tá? Medidas. Essa aqui pronta ficou com 20, né, que eu falei. 20 centímetros. 20 centímetros. 22 centímetros de largura por 10 centímetros de profundidade por 14 centímetros de altura. Então, 14 de altura, 10 de profundidade e 22 de largura aqui, ó, de comprimento. Tá bom? Dúvidas tiradas? Dúvidas a perguntar? Muito linda. Frete é o mais barato. É, agora vamos lá. Tem pergunta agora, gente, que a gente tá terminando. Qual o site pra comprar? Site? Atelier Coração de Pano.com.br. E o site mais lindo do mundo, porque é o meu, né, meu filho. Então, é um site mais lindo, mais cheiroso. Vai chegar uma comprinha linda, cheirosa, separada com muito carinho pra vocês. E aí, você pode ainda parcelar isso tudo em 10 vezes sem juros, gente. Né? Essa é coisa de pai, né? Não tem frete grátis, gente, mas tem 10 vezes sem juros. Presta atenção, isso é coisa de pai. E não é campanha disso, uma semana, 10 dias. A gente já tá aí mais de 6, 7 vezes segurando isso. Painel custa R$39,90. Uma necessaire dessa aqui eu venderia por R$49,90. Sobrou R$10,00. Presta atenção. Você ainda tem... Essa aqui eu venderia por R$89,00. É muito lucrativo. Vai fazer muito analógico. Sim, é muito lucrativo. E vende, gente. E você ainda vende assim, ó. Kit. Quando vai ser a vitrine online? Kit. Já foi. Assiste a live anterior. Kit. E, gente, assim, o kit R$89,00 dá R$89,90 mais R$40,00. Vende os dois aqui, R$129,00 e tá aí, ó. É, faz o kit a R$129,00. Preço ótimo. Você aumenta a margem, preço muito bacana, você vai vender super bem. Ixi, e dia das mães chegando, gente. Então, investe aí naquilo que você sabe que vai fazer. Não, dia das mães não chegando, né? Dia das mães não tá chegando, mas já dá pra pensar, né? Porque vai ter esse painel no site pra vocês. Quem quiser investir, é um bom produto se trabalhar aí. Frete é comodidade. Eu acho. Tá? Então, quem não viu a vitrine online, assiste lá. Gente, site coraçãodepano.com.br Obrigado por vocês acompanharem a gente. Beijos. Obrigado pela confiança. Obrigado por estar junto comigo aqui mais uma vez em um lançamento. Obrigado por confiar. Ontem eu coloquei o painel, já tinha ido um monte. Quer dicas de empreendedorismo? Daqui a pouco corre lá no Instagram. Eu vou começar a responder os stories. Que a Dai vai fazer umas respostinhas aqui na loja. Mola, muito obrigado pela parceria. Valeu, Mola. Carla também com a gente. Tchau, Carla. Não, você tchau que o pessoal Carla fica. Obrigado, Carla. Obrigada, Luan. Pai no site, gente. Meninas, muito obrigada. Beijos no coração de vocês. E tchau, tchau. Tchau, gente. Beijos no coração de vocês.